Então é o seguinte, vem aqui na casa da minha tia aqui, vem cá, o... Eu chamaria de Letícia, você nem... Pô, que Letícia, eu com o nome dela mesmo, eu esqueci. É Lua, cara. Oxi. Eita, já viu o nome dessa casa? Esse cara, um. Dá uma olhada no nome dessa casa. Lua? Lua, house. Acabei de colocar aqui, em homenagem a você. Sério? Sério, pô. Eu pensei assim, ah, minha tia não tá aqui e tava, quando ela voltar ela muda o nome da casa. Eu vou deixar, por enquanto eu vou colocar como seu nome. Aí eu botei aí. Achei fofo. Eu não sei se engraçado. Vem cá, vem cá, conhecei a casa. Tô mentiroso, ó, viado. Ó. Aqui é o quarto onde fica o... 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 O meus primos. Têm dois primos, sabe? Tomei bagunceiro e tudo mais. Aí eles ficam aqui nesse quarto aqui, ó. Tanto que a minha tia tirou até a televisão deles aí, porque eles... Porque eles ficam se danando. Aí deixou só esse quadro aí, pra eles ficarem vendo aí o dia todinho. Gosto de gato? Gosto. Tem gato em casa? Seis. Seis! Três! É. Três, rapaz. Rapaz! Chega aqui, chega no próximo quarto aqui. Ah, esse aqui não liga muito não, tá? Esse aqui é... É porque minha família é um pouco sacana, sabe? A minha tia tem dessas aí, de às vezes de colocar umas fotos dela aí fazendo putaria. Vem cá. Ó, esse aqui já é o quarto. Esse aqui já é o quarto já do... O quarto não, não, é a sala, né? Já é a sala já do... A gente vem aqui assistir às vezes alguma coisa aqui e tal. Infelizmente tá sem televisão, porque daqui queimou, né? Ele poderia ter... Ela poderia ter pegado o delay e botado aqui, né? Mas tudo bem. Esse aqui não sei o que é não, pera aí. É uma garagem, é a garagem. Eu não sabia que era garagem não, porque eu nunca tinha entrado nessa porta, sabe? Porque nunca deixou. É porque... Olha, também que ela foi... Ela viajou, deixou os carros, ó. Sobrou só, esqueci. Que é uma relíquia de família, aqui, ó. Sobrou aí da época do meu... Da época do meu vô aqui. Meu vô deixou esse fusca aí pra nós, o Roy Royce. Faz muito tempo que ela não veio pra cá, então, hein? Não, não, é porque tá aqui, nós deixamos aqui, entendeu? É de família. Nós deixamos aqui guardado e tal, porque como não tirou as rodas e tal, os poucos foram se desgastando, a gente deixou aí como lembrança dele, entendeu? Aí o bichinho tá se ferro, gente, tá? Mas eu tô pensando em gastar aí uns 12 milhões pra reformar aí. Tu acha que vale a pena? Você é sincera? Eu acho que nem com isso vai dar jeito nesse carro. Que é isso, pô. É o carro do meu vô aí, a lembrança que ele deixou pra nós, pô. É, então, deixa assim. Deixa assim, aí vocês sempre vão lembrar dele. É, né? Fica assim, né? Tá bom, então. Vamos lá. Chega aí, chega aí. Tu vai ver, vai conhecer uma sala ali, tem uma sala de cinema aqui. Tu vai ver, bicho, é boa a sala, viu? Aqui, ó, é o quarto dos hóspedes. Quando vem aqui, tá, ele gosta de abrigar o pessoal, entendeu? Aí tem aqui essas duas câmeras e tudo mais, tá? Separadinha aí. Isso daí é um talismã. Assis, o Jack Chan? Talismã do porco. Tá vendo, não? É o Jack Chan aí, ó. Tá bom. Tá bom, né? Vambora, chega aí. Aí, isso aqui é lá em Tóquio. Vai em Tóquio, essa foto aí. Vai em Tóquio jogando boliche em Tóquio. É boliche, é? Não é boliche não, esse aí, não. Cara, eu pareço. É mala, isso aqui são as malas, ó. Aqui é um aeroporto, aqui é mala. Aí lá atrás ali, ó, tá vendo? Ali, ó. As caminhadas, as esteiras. Aham. É porque na época que a gente foi em Tóquio, aí era 2012, as câmeras fotográficas não estavam surgindo ainda. Não tem esse negócio de iPhone que tem hoje em dia essas coisas, não, entendeu? Na época era complicado tirar foto. Inclusive, foi eu que tirei essa foto. Ó, isso aqui é no Rio de Janeiro, ó. Aqui é o Rio de Janeiro, aqui, ó. Pega aí. Cara, quem é... Aí, ó, esse aqui é o quarto, esse aqui é o quarto da minha prima, sabe? Ela, ela dorme aqui, ela gosta, ela tem muita coisa, sabe? Ela deixa, aí, tá vendo, pode ver que é deus guardar roupa. Por que que mulher gosta de ter tanta coisa assim, tanta roupa, hein? Aham, sei lá. Legal, né? Aí, focou. Pode ver que ela tem um gosto meio peculiar aqui, ó. Isso aqui é a Catedral de Medellín. Parece uma carinha, né? Parece. Fazendo... Ó, assim, né? Isso aqui é um... É um lago, o nome disso é... Lago Nez. Conhece? Já ouviu falar? Já ouvi falar. É, nós já visitou aí uma época aí que nós estávamos aí perambulando no meio do mundo. Aí, esse quarto aqui é outro quarto de hóspedes, né? Suíte, aqui, ó. A porta está trancada, a minha tia não deixa aberta a ver isso aí, não. Porque disse que isso aí é almoxarifado aí, na casa. Não tem tudo aí dentro aí. Não vai passar ali, não. Mas é outro quarto de hóspedes aí. Ali é outra, outra catedral. Aqui, ó. E essa foto aqui, tu acha que é o quê? O carro? É mesmo, é? Acha, pode ser que tu não fala que é um carro... A Paula, eu tinha achado que era uma framboesa. É isso, cara. Eu estou dizendo assim, o que que tu acha que foi aonde essa foto aqui? Sei lá, em Paris. Não, não. Essa foto aqui foi lá em Moscou. O famoso... Enfim, aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Tô. Olha aí, olha direitinho. Você no Rio de Janeiro? Não, não. É uma árvore mesmo, não está vendo, não? Caramba, não está. Olha aí. Opa. Oxi. Fiz que tu não viu nada, fiz que tu não viu nada. Fiz que tu não viu nada. Aqui, aqui é onde fica meus pais quando eu vim pra cá. Ficam aqui. Quarto aqui. Fica que todos os quartos tem lareira, né? Vi, percebi. É, porque aqui faz muito frio, sabe? Termostato aqui é sempre no máximo. Minha tia é muito calorenta. Tá olhando aí esse barco aí? Tô vendo. Essa embarcação aqui é na época que o meu... O meu tio... É... Como é que você... Abrangiu os mar, sabe? Ele era pirata. Aí ele... Esse aqui foi uma canoa que quando o navio dele afundou, na época de Dom Pedro I, aí ele... Conseguiu fugir de navio. De barco, de balsa, entendeu? Foi ele, mas sim com o cara. No meio do caminho, infelizmente, não deu muito certo. As corras foram passando fome, sede, tiveram que matar um ao outro, sabe? Sobrou só meu tio e mais um. Sabe? Eles comeram os pessoal vivos, caralho, canibalizando. O negócio fez, sabe? Infelizmente, a fome bate é foda, né? Aí ele fugiu... Tá, 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 tá. Chegou... Pra ter noção, o remo quebrou. No meio do caminho. Da água, das ondas. Tiveram aqui nadando, puxando com a mão. Remando com a mão. Não tinha que dizer que chegou com a mão carne e osso. Ele viu só o osso. Só o osso. Ele viu a mão dele só... Parece um esqueleto, sabe? Aí quando foi passando o tempo e tal, foi recuperando a mão dele. Ele deixou a mão dele no gelo por seis dias, seis noites. E aí voltou. Foi voltando, foi voltando, regenerando. É por isso que as pessoas hoje congelam os outros. Que é pra quando for futuramente descongelar, sabe? Aí tá aí, ó. Aí você ia falar a lembrança que ele deixou aqui. Inclusive, esse aqui é o mar que eles velejaram. Entendeu aí? Esse aqui na área... Parece mais um rio, né? Isso aqui é o mar. É porque já é a chegada já, né, minha filha? O mar é pra esquerda. Aqui já é a chegada já do negócio. Entendeu? Isso aqui foi uma ilha deserta, lá em Pirates of the Caribs. Se você não conhece, você não entenderia. Chega aí. Não, mesmo. Eu vou pegar a moto lá, então, tá? Mais uma foto do Rio aí, que meus tios são bem fãs, sabe? Aí mesmo ele assim fica um... Aqui é uma sala de... Aqui, ó. Tem uma cozinha aqui, ó. Só o filé, a cozinha aqui. Olha aí, mano. Eu sempre perguntei pra que é uma cozinha deste tamanho, né? Pra ela, mas ela nunca me entendeu. Ela tá olhando, cara. Cara, as pessoas que não sabem de nada do jogo, é legal, né? Tá vendo tudo ali? Tô vendo. Ouro. Ouro? Sim, ouro. Nunca viu ouro, não? Tá vendo agora aqui, ó. Salve, salve, Limpinho. Aqui quem fala é Alex Vito, MTA. A galera da live quer saber, pô. Vai comer ou não vai? Calma, calma. Ele é assinando. Já vai sair, ó. Viado. Pô, Alex. Obrigado, Alex. Tamo junto, irmão. Ei, vem cá. Ei, vem cá. Ei, você tá vendo o senhor aqui? Meu tio, trouxe. Junto com a embarcação. Ele trouxe uns dois braços aqui, assim, ó. Uns dois ombros, na verdade. Uns dois ombros. Teve um momento que ele não aguentou mais, aí jogou dentro do barco. Barca afundou. Aquela canoa afundou. O bicho caiu pra pro fundo do mar, desceram. Adivinha quem foi que foi bater? Cratosfera. Cratosfera. Cratosfera é em cima, gente. Aí ele foi nadando. Ele foi no meio do caminho. Parou. Pediu pro cara jogar a âncora do barco. Desceu com tudo. No que a âncora desceu, ele segurou na âncora e foi descendo junto. Buscar lá embaixo. Encontrou um bocado de peixe diabólico. Bicho do mato Kraken. Tá ligado? Passou de tudo. Chegou ele perto do núcleo da terra e ele pegou de volta o ouro. Subiu. Ele subindo, 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 subindo. Chegou lá em cima assim no barco, ele jogou pra dentro do barco. O barco quebrou. Bicho pesado, bichão desse aqui pesado, de ouro. Aí, quando o barco quebrou, lá vai ele e o amigo dele emendar. Aí ele vem, como é que é, emendaram? Com ouro? Não. O ouro tá aqui. Mas, não sei, vai saber, né? Vai que tinha mais. Emendaram só no cuspe. É complicado, né? Ele, isso é tudo que ele... Eu acredito nele, né? Tá tudo aqui, né? Ele não vai mentir pra mim. Mas o meu tio, porra... Tu sabe que eu odeio mentira, tu sabe? Eu sou bem sincero, é que eu já ouvi falar. Ai, cara da mãe, ai, calma, 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 calma. Vem pra cá, lua, lua, lua. Que porra é essa daí, meu? Que porra é essa daí, meu irmão? Que caralho é esse vocês aí, meu irmão? Oxi, meu, sai na cara da minha tia, sai. Vocês tudinho, sai, bora, bora, tudinho. Sai na cara da minha tia, sai. Que pouca vergonha, rapaz. Ei, brigadão aí, Cleitão. Obrigado pelo donete, irmão. Manda salve, não. Não, são meus amigos não. Esse é vizinho aqui, pô. Porque eu acho que a minha tia deixa eles entrar aqui, às vezes, aqui. Esse bocado de desgraça aí. Aí eles se sentem à vontade demais, sabe? Aqui, ó. Biblioteca aqui. Tem outra biblioteca lá na frente, sabe? Só que essa biblioteca aqui, ela tem um sentimental. Porque cada um desses aqui, ó. Cada bicho desse aqui, tem uma história. Cada coluna aqui. Inclusive, tá tudo plastificado. Aqui, ó. Normalmente, o livro tem história mesmo. Tava espertinha tu, né? Gaiata tu, né? Aqui, ó. Cada prátula dessa aqui tem uma história. A primeira aqui. Manda lá, vi pro Cleitão 55 Lipinho. O mais lindo dessa cidade aí. Salve, Cleitão. Ó, a primeira filha era lá, ó. Primeira filha era lá. Lembra dos nômades? Nômades, os nômades. Vamos falar dos nômades? O Ralipinho só tá esquentando já já. Outro come KKK. Pô, é aí, ó. Vai tomar no cobalão, hein? Obrigado. Bom, aí, ó. Nômades, Aztecas, Maias. Aqui, os Lindolfos. Os... Como é? Os Leandertais. E os Andertais. Bem-vindos. Aqui tem a história toda do mundo, ó. Aqui, ó. Big Bang. Você tá sendo ameaçado. Porra, é isso, homem? Aqui é aquele. Bem-vindo. Vamos andando, vamos andando. Aqui, ó. Isso aqui minha tia comprou, sabe aonde? Vai ficar igual micro-ondas na mulher boy? Só esquentando. É, irmão. Vai tomar no... Valeu, Lucas. Caralho, Lucas. Tamo junto. Isso aqui, ó. Esses dois bichos aqui, minha tia comprou numa feira. Lá em... Em Moçambique. A gente viu quantos são cada um. 100 mil? 50 mil, sabe? Não, pô. É só um... Um pinho muito ruim de papo. Não, pô. Isso aqui é só um videogame só, pô. Cada um, hein? Foi 500 reais. Reais? Sim, 500 reais. Poxa, tu tá esperando o quê? Ju, você tá todo passado já. Sei lá, né? Mas a sua família, ela é... Não, não é, não. Aqui, ó. Sala de jantar. Tá faltando alguma coisa nessa sala de jantar? Sim, reais. Não. Ah, não? Ah, não. Nessa, a cadeira tá ótimo, né? Vai ficar... Porta aí. Já, rapaz. Agora, agora tu vai começar a conhecer a parte boa da casa, tá? Ei, só não se... Só não se impressiona muito, tá? Pode entrar lá, entra lá. Entra aí. Pega. Tamanho, data da plana. Eu achei que era a botela! E aí? Ah, legal, né? Legal? Acho que era a melhor parte da casa daqui, pô. Brincadeira, a melhor parte da casa... A casa é o bar. Tem um bar aqui ainda. É, mas isso aqui é sensacional, pô. Olha isso aqui. Ô, videogame. Dynavision. Aqui? É. Aqui, ó. Dynavision aí. Aqui, ó. É Mega Cube. Polystation. Vai dizer que não tá impressionada, não. Ei, mas isso aqui é a rede. Isso aqui, mano... Oi, muito impressionada. Essa casa é muito ruim. Eu vinha pra cá... Essa televisão aqui... Me tinha conseguido essa televisão aqui... Ela teve que quase matar uma pessoa, pô. Ela foi longe, viu? Foi longe, foi longe. Não foi perto, não. Foi longe. Não é brincadeira, não, pô. Tá achando que é brincadeira. Essa televisão aí, na época, era inovação. Até hoje é, pô. Sabe qual é a diferença... O diferencial dessa televisão aqui? O diferencial dessa televisão? Qual? O diferencial da televisão aqui é porque, tipo assim... A gente tá assistindo, sabe? Aí volta e meia... Pula um gato dentro da tela. Pula um rato. Uma velha tá assistindo sempre um dálmata. Sabe? Saiu correndo aqui. Uns 25 cachorros aqui dentro da casa. 25. Que porra é essa, tia? A tia... Pera aí, pera aí. A tia deu só um... Voltou tudinho pra dentro da tela. O negócio é absurdo aqui. Parece que é um... É um sistema que ainda não foi revelado ainda. Essa televisão que custou... É o que? É 3D? 3D? É o melhor, né? E 3D é o que? Essa televisão aqui é 185D, pô. É, deu que nem preste. Vamos, a gente bora. Valeu, brigadão aí, o... Tamo junto, o Rian. Obrigado também, Cleitão, viu? Caralho, Tuga! Aqui, aqui nós chegamos na... Vamos chegar nas partes principais, tá? Aqui, ó. Aqui é a discoteca. A discoteca não vai dar na... Tem uns discos aqui, na verdade. A discoteca não é aqui, não. Lá na frente que é a discoteca. Aqui é... Como é que os caras são... Aqui é a hipoteca. A hipoteca aqui. Salve, seu puto. Salve, gordinho! Muito obrigado, gordinho! Um beijo, irmão! Oi? Gostou do cofre? Dê-te esse cofre aí, adivinha. Você tá adivinhando a conta desse cofre aí. Estes 5 euros e para agradecer pelo vídeo do Juninho Espetacular, irmão, estava com saudades pra CRM e Moinho. Estamos juntos. Ah, vamos lá. Tu acha que tem quanto é desse cofre aí? Se tu adivinha, tu dá onde é pra tu. Essa TV pertenceu a Dão Liva. Não, não precisa, cara. Não precisa, não. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Não viu no chão, não? Olha aqui, olha aqui. Vai perder? Olha aqui. Conhece o tigre Alisa? Alisa Melquelo? Exatamente. Isso aqui é recente, isso aqui, ó. Isso aqui é recente. Bichina, eu acho que a Bichina tá ouvindo. Acho que se chamar ele não vem, ó. Tchã, tchã, tchã. Tchã, tchã. Tchã, tchã. É, tá morto mesmo, viu? Mas... É, acho que ele... Mas Raquel Alisa é meu peso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui pra caçar, o que que aconteceu aqui foi... Foi dois primos meus. Uma prima minha serviu de isca. Bichinha, mano. Perdeu um braço. E... 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 E dois tios meus. Doutra família. Doutra... Doutra... Como assim, dois tios meus? Doutra família. Foi. Entendeu? Foi... Bicho foi brabo. Bicho foi brabo. Ele matou... Ele matou um tio e arrancou o braço da minha prima. Mas tá tranquilo. Ela tá... Ela vive bem. Ela é milionária, né? É. É. Não, mas tem disque pra cá, pra frente. Tem que ir pra cá, pra frente. Aí, aqui, ó. Aqui é uma relíquia, tá? Já assistiu Yu-Gi-Oh? Não. Tudo cartinha do Yu-Gi-Oh aí, ó. Tudinho. Aqui, desse lado de cara. Não, só parece, mas não é. É porque a gente tá armazenando... Aqui, ó. Aqui é cartinha do Yu-Gi-Oh. Aqui, ó. Tudo em CD do Thiago Ebron Júnior. Metade aqui é Roberto Carlos e Amado Batista. Nessa daqui é... Nessa daqui era... Disco de Play 2 aqui. Geogame. Aqui, ó. GTA... GTA... GTA Rio de Janeiro. Aqui, ó. Bof de Elite. Por aí vai. É esse que tá puxando por aí pra entender. Os discos da parede é de Michael Jackson. É. Agora aqui vem uma parte... Porra, que aqui é cruel, tá? É porque eu canto, sabe? Ah, é? Claro. Puxa. Sabia não? Não. Eu canto também. Aqui, ó. Disco de ouro. Esse aqui, ó. Disco do YouTube. Um bilhão e meio de visualização. Em uma hora. Entendeu? Dizem que foi o Matue, né? Que botou a música mais coisada no YouTube Brasil. É porque se tu puxar o ranking do ranking do mundo, foi o meu. Simultaneamente, no meu tinha 100 milhões e 700 pessoas. Em uma hora bateu um bilhão. Caraca. Aqui, ó. Esse disco aqui. Eu e o Michael Jackson. Da época do... Da época do Chris Brown. Aqui, ó. Se deu o risco aqui, aqui não é meu não. Isso aqui foi... Me deram de presente aqui. Agora, quer que te chamar a música? Quero. 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 Fala a música que eu cante aí. Pode falar. Vou cantar uma gringa, tá? Um inglês, tá? Tu entende inglês? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá bom, então. Mas acho que tu vai conseguir acompanhar. Qualquer coisa canta comigo, vai. Tô na caixa. Eu vou só na capela, sem som. Pode ser? Tá bom. Tchau. Tchau. Gostou? Gostou? Gostei. Boa. Tu tá falando com um disco de ouro, pô. Acho que é brincadeira. A gente bora. Eita, tá chegando uma parte agora que é rochedo, tá? Aqui. Aqui é onde eu me consagro, tá? Puta que pariu. Aí, ó. Tela plana. 97 polegadas. Vem aqui. Aí, ó. Quatro caixinhas da JBL. Agora aqui. Cara, pô. Que caralho. Tem um capacete do... Tá vendo esse capacete aqui? Eu tô vendo. Trinque aí, né? Tá querendo trinque aí? Eu fiz papar. Cheguei atrasado. Não, vai dar certo. Ei. Esse capacete azul aqui, tá vendo aqui? Tô vendo. Pronto. Esse capacete azul aqui era do Zorro. Não é porque ele confrontou o Lampião. Essa tá exorcizado, meu ouvido. Vou te contar a história bem por cima, tá? Porque o Zorro, ele geralmente usa só um negócio, né? Uma faixazinha no olho. Sabe quem é o Zorro, né? Não, sabe ou não sabe? Eu sei. Então, olha só. O Zorro, naquela época que o Lampião existia, ele tava sendo caçado, sabe? Aí o que que acontece? O Zorro, pra se disfarçar, né? De Lampião, ele usou essa cabeça aí, ó. Inclusive, na história, não foi contada ainda, mas foi exatamente o Lampião que matou o Zorro. Ele tava usando essa capacete aí. Na hora que o Lampião viu ele, ele falou assim, ó. É hora de morfar! O Zorro, do nada, virou um Megazord. Eu não entendi ninguém entendendo nada e tal. Só que o Lampião era mais foda, né? Tinha a espada flamejante. Aí matou ele. Aí tá aqui a cabeça aqui, ó. Essas outras cabeças, tudo aqui, são tudo... São tudo daquela época também. Amigo do Zorro. Deixa eu chamo aqui. Aqui é a história. O Light tá voltando. Você vai voltar a jogar? Responde com seu nome. Eu vou responder o seguinte. Vai tomar no seu cu. Cara, e como que eu vou te chamar? Oi? Como que eu vou te chamar? X. X. Aí, ó. Aí, agora eu vou ver o negócio pra tu. Aqui, eu gosto de beber, viu, mano? Aí tu bebe o que, geralmente, quando tu vai beber? Ah, é que, sei lá, depende, né? Eu sou fraquinha, tá vendo? É fraco. É fraquinha, tu é. É bonzinha. Aí, mas combina bem certinho. Eu sabia. Ei, do... Ei, sério mesmo. Tá... Ei, mano, para de jogar charme pra mim, mano. Sim, aí tu bebe o quê? Eu gosto de ice. Carrezo, uísque. Ah... Gosto de um icezinho, né? Docinho e tal, né? Uhum. Tem um negócio aqui lá. Bem docinho também pra tu. Depois eu te mostro. Vamos embora. Aqui na frente ainda tem o mais legal ainda, pô. Não vai acreditar, não, pô. Aqui. Mike Tyson tem um... Mike Tyson tem um aqui, pô. Cadê o Rudão, pai? Cadê o Rudão? Mike Tyson... Era, era Mike Tyson aqui. O Michael Jordan aqui. Ronaldinho Gaúcho aqui. Lionel Messi naquela esteraculada. E era... Uma brincadeira medonha aqui. Era todo mundo junto aqui. Uma bagaceira doida aqui. A gente saia daqui no bar, bebia todo mundo junto. O Neymar não chegou a vir aqui, não? Hã? O Neymar não chegou a vir aqui. Não, chegou não, porque no meio do caminho ele caiu de moto. Aí não deu pra ele vir. Aí, infelizmente, ele nunca chegou a visitar aqui, não. Porque ele se traumatizou, sabe? Mas a galera sempre vinha aqui quando dava. Vinha todo mundo aqui e tal. Brincava, todo mundo se divertia. Era o... Irmão, era uma loucura aqui. Eu lembro que eu briguei com a McTaz essa vez. Bati nele. Sai daqui chorando. É triste, né? Mas é complicado. Não, vamos ver. Na moral, é coisa de história. Tudo que eu tô te contando é verdade. Tu sabe que eu odeio mentira, né? O cabelo. Sim, claro. Pois é. Aí ficava ali o Messi e o Zemboche, apostando corrida. O Messi naquela época corria muito, 2012, fazia 90 gols na temporada. O Zemboche não entendia nada, porque ele fazia... O Zemboche cruzava... O Zemboche pegava aquela esteira, botava no máximo ali, uma vez a esteira saiu do campo. Ele tava correndo aqui, ó. A esteira tava bem aqui e já correndo com ele, ó. E ele sem entender. E eu lá... E aí, você pode aparecer. Tomei uma esteira ali. Não, mas foi eu não, Daryl. Eu tava muito rápido. Nem percebi, olha. Uma vez ele correu tão rápido aqui, que ele abriu um porta lá. Tá ligado aí? Quebrou a barreira do vento, do som, de tudo. Ei, mas foi uma loucura esse dia aí que começou a sugar tudo. Vai lá. Eu fecha, fecha, Zemboche. Fecha ele. Não, não, não. Não dá, não dá. E o flash veio. Vum. Passou aqui. Na verdade, nem consegui nem ver ele. Eu só sei que foi o flash veio porque eu assisti a série depois e vi que ele fechava esses portais. Aí ele fechou o buraco de minhoca. Falando nisso aí, deixa eu até perguntar um negócio pra tu. Pode falar. Assim, né? Naquela época lá, o Zemboche, ele abriu esse buraco de minhoca aí, né? Ele me ensinou também. E aí, eu tô afim também aí, ó, de abrir teu buraco com a minha minhoca. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Ele foi banido lá por um cara lá que bateu no hospital? Era eu, homem. A parte aqui a gente não visita não porque é muito escuro, sabe? É complicado. Não vai não, pô. Aí, tu gosta de piscina? Ela tem uma piscina dentro de casa, pô. Que é brincadeira? Olha aí. É, pô. É, macho, minha tia, ela é... É porque, assim, né? A empresa, assim, ela tem 90% da empresa, sabe? 10% é meu. Aí eu não faço coisa, não. Eu só faço viver mesmo e vou ganhar dinheiro. Neste tempo mesmo aqui, ó, que eu tava andando contigo. Só essa volta que eu dei contigo na casa? Né? É só apitando aqui, ó. Plim, plim, plim. Você lá aqui, eu danado aqui, ficando com raiva já aqui. E ele estando na conta. Fiz 12 milhões. É complicado. Eu tô ficando até chateado já, pô. Porque é muito dinheiro, sabe? Às vezes a gente faz é jogar na lareira pra poder pegar fogo. Joga na água também e tal. Joga com os pobres da rua. Não tem mais como gastar mais. É, não tem mais como gastar não, pô. Raterra melhor mansão, Raterra melhor carro. Aí chega lá fora, lá, na hora passando na rua e vai jogando. Aí, pobre, vai, pega. E se tu for ver do lado aqui, os vizinhos aqui não são pobres não. Os vizinhos também tem tudo mansão. Chega aí, chega aí. É um bairro, é um bairro, é um bairro. Não tá achando que ele é doido? Vixi. Ei, vamos ter que voltar, ó. Minha tira não me deu essa chave aí, não. E aí? O que é? Tá pavadando o que aí, tu? Não, galera. Eu achei que era uma piscina, só que não parece muito uma piscina, não. Não, mas não é não, pô. Não é mesmo não. Isso aqui é só um led aqui. Um led de bambu. Nunca viu, não? Já. Tá vendo o bambu, não? Se você não tá vendo, é porque tá enfiado no teu cu. Vamos lá.